Quem está aqui comigo hoje é o Ariel Alexandre. Ele fez o primeiro site de compartilhamento de vídeos do mundo, o Videolog. E hoje ele é fundador e CEO da Celebrities, que é uma plataforma que conecta influenciadores com marcas. Ariel, muito obrigada pela presença. Você foi o cara que lá em 2004 teve a visão da importância do vídeo na internet. Você acha que qual é a relação das pessoas com o vídeo hoje? Ela é muito ativa. Se a gente parar para analisar no mercado de influenciadores, que é um bom cenário para isso, para uma fotografia atual, os influenciadores são muito fortes em vídeo, no final das contas. Então, por exemplo, hoje tem uma gama de fãs, seguidores, aficionados por youtubers. Consequentemente, são pessoas que produzem vídeo. O que não acontece tanto nas outras redes, de maneira tão agressiva, tão unânime como é. Mas o vídeo sempre foi muito forte nas nossas vidas, principalmente no Brasil, como a TV Globo, ou as TVs abertas normalmente que a gente conhece. Então, sem dúvida, o vídeo move de uma forma muito diferente. Ele comunica tudo muito mais rápido. E realmente é impressionante para uma comunicação, seja ela de uma empresa ou para um público em geral. E são vocês que percebem a necessidade de um creator em relação a algum assunto ou é a necessidade de mercado que vai pedindo isso? Hoje em si, a gente tem uma gama muito grande de empresas atrás de influenciadores por conta dos nichos que existem, para situações diferenciadas. Então, por exemplo, hoje você tem um influenciador que fala sobre construção, sobre decoração, fitness. Obviamente o Instagram é cheio disso. A gente fala sobre influenciadores que falam do dia a dia, fazem seus vlogs e tudo mais. Eu acho que hoje em dia não é nem uma percepção de nós como plataforma. Eu acho que é mais uma percepção de mercado. As empresas querem muito estar juntos desses influenciadores. E é muito engraçado, se você parar para pensar, é muito similar à celebridade, como era antigamente. Só que, obviamente, celebridade é completamente intocável. Você tem uma barreira muito grande até chegar a uma celebridade, além de ser um investimento muito mais alto. Eu vi que na plataforma de vocês, qualquer pessoa pode se cadastrar gratuitamente para contratar um influenciador. Em que momento a celebrity entra para ajudar o contratante? Beleza, vamos lá. O que nós somos, no geral, querendo entender? Nós somos uma plataforma completa para contratação. Então, lá você vai poder mapear, fazer essa pesquisa inteira, para entender quem são as pessoas que falam sobre um determinado assunto. E totalmente self-service. Então, tem uma intervenção nossa, né? Então, por exemplo, preciso encontrar quem fala sobre pet na região de Pinheiros, que é um bairro aqui de São Paulo. Então, você vai saber quem são as pessoas mais fortes de um bairro específico. Ou quem fala sobre, sei lá, vinho, sobre gastronomia. Você começa a mapear essas pessoas e construir um plano. Construir um plano de maneira muito simplificada. Então, eu vou lá, adiciono meus canais, meus perfis e tudo mais. A partir daquele momento, você, ali mesmo, clica no botãozinho de iniciar a negociação, já negocia com o influenciador diretamente, sem nenhum tipo de intervenção, a não ser que tenha um agente exclusivo que o influenciador fala que vai representar ele nessa campanha. Então, é tudo muito direto, muito próximo entre eles. E como medir, entre aspas, se essa ação está gerando branding ou vendas, de fato? Então, nesse caso, especificamente, tem dois cenários interessantes aí, né? Tem um cenário, primeiro, você tem que entender o que você quer fazer com esse influenciador. Então, assim, tem um dever de casa de entender qual é o teu público-alvo, o que você faz. São coisas, premissas básicas do marketing. Quando você começa a ter isso como informação, o ideal é você entender que tipo de resultado você quer ter. Então, se vai ser awareness, se vai ser conversão, se vai ser clique. Ou se vai ser, simplesmente, você realmente trazer uma confiança para aquela campanha, para aquela marca de maneira mais acelerada. Tem um zilhão de possibilidades e formatos para você explorar. E, obviamente, cada um é mensurável de maneiras diferentes. Pela Celebrity, você consegue identificar pessoas por médias de engajamento, por médias de comentário, que são números muito além daqueles que a gente conhece, que são os inscritos. A real, a real é que o mercado, cada vez mais, pelo menos as principais agências, eles estão deixando os inscritos de lado. Eles entendem que, assim, não dá para confiar nessa quantidade de inscritos. Não é porque o Incurator está fazendo algum problema com isso, está fazendo alguma besteira com isso. Muito pelo contrário. É porque as redes não estão mais entregando isso para esse público. Então, por exemplo, o Instagram, ele vai entregar muito menos que a quantidade de inscritos dele. E, por isso, talvez seja mais interessante você pensar no mínimo de retorno que eu posso ter, que é a média de engajamento. Então, pela plataforma, você consegue saber qual a média de engajamento de cada um dos influenciadores. E aí, é uma métrica muito mais aproximada do que você vai ter de resultado, pelo menos o mínimo de resultado, numa campanha com um influenciador. É mais interessante uma empresa menor ou qualquer tipo de empresa contratar um influenciador? Hoje, para todos os segmentos. Para uma startup que tem um produto muito interessante, ele pode explorar isso de maneira muito mais intensa, de maneira muito mais próxima com os micro influenciadores, que são pessoas de até 100 mil seguidores. E até mesmo numa situação, numa ação de marketing mais interessante, fazer campanhas com grandes influenciadores. Como o produto de uma startup normalmente é atrativo, é interessante, é disruptivo, né? Que é o que o mercado fala normalmente. Ele entra numa categoria de ser interessante para o influenciador usar como conteúdo. Então, você pode chegar num approach desse. Por mais que você tenha uma verba gigante, você pode oferecer uma grana específica do seu budget, botando com que o influenciador co-cria um conteúdo sobre o seu produto. É uma possibilidade interessante. Então, a gente está falando das startups, que normalmente são umas empresas que estão começando, são empresas pequenas. As empresas médias é fundamental. Então, assim como eles fizeram campanhas com os artistas, eles precisam estar próximos dos influenciadores. Os influenciadores convertem muito. Assim também como para grandes empresas. E as pessoas, na sua opinião, elas estão se adequando agora à importância do influenciador? Cada vez mais. Porque cada vez mais dá resultado. Cada vez mais o vizinho faz uma campanha com o influenciador e dá certo. E aí desperta o interesse de todo mundo nisso. E qual é o formato ideal para contratar o influenciador? Então, vamos lá. A gente tem o formato de você pegar uma rede, fazer uma campanha 360 com todas as redes desse influenciador. Você pode fazer simplesmente em uma das redes, dos canais deles. Então, por exemplo, eu posso fazer uma citação em vídeo dentro do YouTube e pedir para que o influenciador reforce aquele vídeo nas outras redes dele para acessar esse vídeo. Então, ou seja, não estou falando da marca nas outras redes, mas estou falando para acessar esse vídeo que vai impactar a pessoa através desse vídeo. Tem um modelo de... Que é o Product Placement em geral, né? Então, seria o merchandising, que é essa citação em vídeo, como comentei. Tem um produto de vídeo exclusivo dentro do canal dele. Então, ele cria um tema atrelado ao seu produto e aí vai citar o seu produto como destaque naquela situação. Tem um modelo em que você... Para o Instagram, para o Facebook, outras redes que têm texto, vídeo, até mesmo stories. Tem um modelo em que ele vai ali citar uma foto espontânea ou mesmo comentar sobre um produto e marcar publi, que é o ideal, no final das contas, é você sempre marcar que tem uma publicidade. Mas todos esses modelos têm que estar muito claro para você de que é uma campanha em que você não pode forçar a barra. E um outro ponto interessante de você explorar cada vez mais nesse tipo de conteúdo é fazer com que o influenciador co-crie com você, sabe? Que ele participe daquele conteúdo de verdade. E melhor ainda, fazer com que ele faça o conteúdo e você só dê uma olhadinha depois de uma aprovação e falar, ok, é porque não tem que falar nada mal. Mas porque ele não vai, de alguma forma, falar como você falaria. Ele vai falar do jeito dele para o público dele. E isso dá certo. Eu sempre imaginei que o influenciador fala sobre coisas de verdade mesmo. Uma pessoa comum falando de algum produto que ele usa e dando a entender para aquelas pessoas que ele está sendo sincero. Como que eu faço um contrato com uma pessoa dessa e ela usa um produto e, de repente, se ela não gosta? Como que ela vai ser sincera a esse ponto? Existe uma coisa muito interessante em plataformas como a Celebrities que é a facilidade de você entender se realmente ela fala sobre esse produto ou sobre uma categoria específica. Então, por exemplo, se eu procurar pet e eu tenho produtos de, sei lá, de cachorros para pais nerds, por exemplo, e eu tenho alguns produtos para isso, se eu procurar pet, na Celebrities vão retornar pessoas que falam sobre pet, que falam sobre o cachorro, perfil de cachorro e tudo mais no Instagram. Se eu colocar a palavra nerd, vão retornar pessoas de canal nerd que já falaram várias vezes sobre pets. E aí você consegue ter uma dimensão de que aquela pessoa realmente tem um cachorrinho lá que participa no dia a dia dos vídeos dele, que é uma pessoa que é apaixonada pelo seu animal de estimação e que pode fazer uma campanha atrelada a isso. Ou seja, use essa inteligência para já resolver isso de cara, tá? Que tenha afinidade com o seu produto sim, que ela pode usar com frequência e tudo mais. Segundo, em plataformas como a Celebrities, você consegue facilmente perguntar a eles se eles topariam fazer uma campanha com você. E você dita bem as regras no briefing, fala, pode falar disso, não pode falar disso, eu queria saber se você realmente tem afinidade com cachorro, acho que eu vi que você tem um cachorro na sua casa, tal, tal, tal. Você realmente tem interesse em fazer isso? E eles vão te responder e você vai ter uma, tipo, um overview de quem você vai poder selecionar realmente pelo que ele faz, pelo que ele fala. Então já ajuda muito isso. E uma coisa que a gente sempre tenta educar na Celebrities para quem usa a Celebrities como influenciador é fazer com que eles, de alguma forma, não aceitem campanhas por dinheiro, sabe? Que façam coisas que realmente têm interesse, que ele realmente compraria alguma coisa. Então, quando é uma campanha remunerada, e aí isso é bom por conta disso, o influenciador pode falar, ó, cara, eu não vou falar bem desse produto porque não tem nada a ver com isso, então provavelmente não vou fazer a campanha. Agora, quando você manda com press kit ou com permuta, ele vai ter toda a liberdade de falar mal daquilo, porque não é uma campanha fechada ao contrato e tudo mais, ele não vai recuar, ele vai falar mal ao invés de recuar, entendeu? Isso é o que acontece na maioria das vezes. Lógico que não é unânime, tem influenciador, e grande parte dos influenciadores são influenciadores muito profissionais. Eles vão te falar, cara, não vou aceitar, não vou tocar, tal, tal. Mas aí a gente tem que pensar que tem outros que não. E que podem, inclusive, estar muito tristes com a sua marca, que não gostam da sua marca e tudo mais. Então, é ilegal você usar para perguntar antes, para entender que tipo de conteúdo você vai escolher desse influenciador, qual vai ser a postura, o approach, o briefing que vai ser passado, o que pode fazer, o que não pode fazer. Tudo isso tem que ser muito claro. Hoje, nós temos mais de 30 mil influenciadores na plataforma a precisar fazer campanha. de grandes influenciadores de nicho a micro influenciadores. Você consegue ter essa possibilidade de disparar para 50 influenciadores uma campanha ao mesmo tempo, perguntando se eles topam participar e que são essas regras, se eles aceitam, se eles estão dispostos, etc, etc, etc. Manualmente, dá para fazer, mas você perde um pouco do controle e o risco aumenta. Ariel, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer ter você aqui. E vocês, continuem acompanhando os vídeos do Inspire-se. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho